O fulano que te critica, o fulano que acha que você cresceu na sua vida, o fulano que acha, pô cara, se você tem a Gillette aqui, se você tem o iFood, se você tem o Habib, graças a Deus meu irmão, graças a Deus, e você tem que ter mais, é procurar fazer mais, porque se você tiver mais, mais gente vai trabalhar aqui, vocês não vão ter um estúdio desse aqui, vocês vão ter três, quatro, quantas pessoas vão trabalhar, é isso que a gente tem que pensar. Com certeza. Essa é a visão que eu tenho. E aí, meu irmão, por exemplo, eu não gosto de mostrar muito a minha intimidade, do que das coisas que eu conquistei. Duas coisas que eu tenho muito orgulho de mim mesmo. Quando eu era criança lá em Santo Antônio de Posse, tem um bairro lá que se chama Monte Belo. Eu nunca fui quando era criança, porque é o bairro dos ricos. Dos bacana. Dos bacana da cidade e dos bacana que tem em Santo Antônio de Posse, que tem chacra, essas coisas. Quando eu fui lá, eu comprei os dois menores terrenos. Falei, eu quero esse e esse é meu irmão. Já era. Já era, meu irmão. Eu conquistei. Sacou? Eu nunca ia pra Orlando. Aí a mãe da Luísa, a Fernanda, falou, não, vamos, vamos. Falei, eu não gosto dessas coisas aí, não. Parece um negócio de estrangeiro, eu não sei falar essas porra. Aí vem micro, pateia. Vai tomar no cu do micro. Você fica dando moral pra um rato. Vai tomar no cu do rato, velho. Olha o que o rato fez, velho. Um rato. Um rato, velho. Um rato botou no nosso cu geral. Você vai lá, você paga 140 dólares pra ver o rato. Aí, cara, aí eu fui. Pô, eu adorei. Meus filhos, pá. Pagou papo pro rato. Pô, eu paguei papo pro rato. Aí você vê, você sabe que dentro da... Você sabe que o tic-tac tem dois caras ali. Mas você gosta de abraçar o tic-tac. Tic-tac? Né? Eu chorei quando eu fui. Pô, eu chorei pra caramba. Eu sei que se eu for, eu também vou chorar. Não, eu te falo uma coisa. É uma emoção. Eu nunca fui no Play Center, porque eu não tinha grana. Eu nunca fui no Play Center aqui. Aí, cara. Pô, passou o tempo, tudo. Pá, pá, pá. Hoje eu tenho uma casa lá. Em Orlando? É. Caralho. Casa não, eu tenho uma mansão. A verdade é assim... Diga-se de passagem. É verdade, mas eu conquistei, cara. Eu conquistei isso. E aí, meu irmão, quando a primeira vez que eu fui dormir lá com a minha esposa e os meus filhos, a Luísa não tava. Então, mas eu vou deixar de terminar, cala a sua boca. Aí, cara, quando eu fui comprar, eu comprei o terreno e aí a gente construiu a casa pela construtora. Pá, pá, pá. Aí, eu fiz um quarto pra cada filho. Pá, pá, pá. Eu fiz um quarto pro meu filho, cara. Pro Gustavo. Fiz do Harry Potter, cara. Que era o maior sonho dele. Que louco. Eu fiz isso, sacou? Aí, eu fiz um quarto pro João. Fiz um quarto pro Júlio. Fiz o meu. E tem um pra... E tem um quarto pras pessoas que... Visitas. Que pode ir lá. E aí... E eu fiz o quarto pra ela. Eu não. A Sandra fez. Cara, a primeira noite que eu tava lá, eu escutei um barulho. Pá, 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 pá. Falei pra Sandra, pô, vai tomar no seu cu, porra. Eu na cama, né? Falei, vai se fuder, caralho. Como é que você compra uma casa com uma porra desse barulho do caralho? Essa porra do caralho. Uma confusão do caralho. Aí, eu falei, vou ver que porra é essa, rapaz. Aí, eu desci, pá, 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 botei o dedo num ouvido, né? Pra escutar onde era, pá, pá, fui indo direção à porta. A hora que eu abri, eram os fogos do Magic Kingdom. Nossa, é do lado da sua casa. É, eu vejo os fogos todos os dias do Magic Kingdom. Aí, eu chorei tanto de emoção, mas tanto. Eu falei, pô, um cara que saiu de uma cidadezinha. Um cara que não tinha dinheiro. Que vendia cachorro-quente. Que eu vendia cachorro-quente pros ricos lá da minha cidade. Eu vendia cachorro-quente, cara. Por isso que eu amo cachorro-quente. Por isso que eu falo sempre de Osasco. E Osasco e Nova York são as duas cidades que mais vendem cachorro-quente no mundo. E eu vendia cachorro-quente pros playboy. Na porta do clube. Chegava, minha mãe ficava fazendo molho de tomate. Meu pai comprava os pãos, fazia. Pô, vendia o suco tampico. De laranja. É bom. Né? Pra caralho. Pô, e aí eu, cara, quando eu fui ver aquilo lá, eu falei, pô, nossa, como Deus foi fudido comigo, velho. Não é possível que eu mereça tudo isso. Não é possível que eu tenha a possibilidade de ter uma casa tão bonita, ter uma casa de Orlando. Pode ser que daqui a um ano eu tenha que vender essa porra, sacou? E foda-se se eu tiver que vender. Mas eu conquistei. E aí, quando a minha filha chegou, a primeira vez que ela chegou lá em casa, ela chorou tanto, porque ela falou, pai, que orgulho do senhor. Que orgulho que eu tenho de senhor, pai. E o senhor poder ter feito isso pra nós, pra nossa família. Eu falei, filha, você pode até fuder agora aí, que tá tudo certo. Eu quase choro. Tô chorando, cara, pra lá. Aí eu falei, agora você tem lugar pra fuder, hein, Orlando? Era tão emocionante a história. É nessa que eu sou... É um arrombado, mano. É nessa que eu acho que eu sou diferente dos outros, tá bom? Porque eu acho que a gente, quando a gente chora de conquista, de emoção, e quando um filho tem orgulho de você, quando você pode fazer uma coisa pra sua mãe, quando você pode falar, mãe, aonde a senhora quer ir? Ah, eu quero ir pra Portugal, filho, porque eu quero ir. Eu falei, pode ir, mãe. Pô, eu nunca fui pra Serra Negra, que é uma cidade turística, porque eu não tinha a grana, mas não é o dinheiro. É a conquista. Quando você conquista, quando você fala a verdade, quando você é sincero, quando você... Quando os seus filhos têm orgulho de você, quando os seus filhos querem sentar do seu lado, quando os seus filhos querem almoçar com você, quando eu tenho um filho de quatro anos, cara, que ele me vê, ele parece que ele vê uma pessoa, e ele me deu uma razão de viver mais, o Júlio, que aí eu vejo o Júlio e a Luísa junto, eu falo, nossa, Deus, como é que você pode fazer isso pra mim, cara? Como é que você pode me deixar tão feliz? E aí eu perdi meu irmão. E aí eu perdi meu irmão, vai fazer dois meses. E aí eu pedi pra Deus que Deus me levasse. Eu falei, Deus, se o Senhor quiser me levar agora, eu dou a minha vida pelo Richard. Os meus filhos já estão com a poupança, já estão com as coisas, eu queria que o Senhor me matasse e deixasse meu irmão Richard vivo. Eu não queria que o meu irmão morresse. E aí foi, é a dor mais incrível que eu tenho na minha vida, é perder meu irmão. Sacou? Porque eu queria, se o meu irmão estivesse aqui, ele ia ser o neto, sacou? Ele era o neto, eu não, eu era mais, eu sou um cara mais, ele gostava, ele tinha orgulho de mim, ele queria tudo, sabe? Ele queria estar do meu lado, ele queria estar aqui com vocês. E eu perdi meu irmão faz dois meses e o meu irmão morreu nos meus braços. E o meu irmão morreu de câncer, de pâncreas. E aí eu entendi que a vida é muito boa, que a gente tem que viver legal, que a gente tem que valorizar a cada dia. E aí eu estou feliz, mesmo com essa perda que é doída, que é uma perda muito foda. Eu estou tão feliz, tão feliz, que às vezes eu me sinto culpado de estar tão feliz e não ter meu irmão perto, sacou? E esse ano foi um ano muito difícil pra mim, porque eu, pra vocês terem ideia, meu pai tomou as duas vacinas, mas ele pegou o Covid e as vacinas ajudaram meu pai a não morrer. E isso foi num domingo. E aí tocou o telefone em casa domingo e meu irmão João Carlos ligou e falou, a Rosa morreu. Eu falei, ah, vai tomar no cu, João Carlos, é meu irmão mais velho. Eu falei, vai se fuder, meu, que a Rosa morreu. Eu falei, com ela sexta-feira, que é a mulher do meu pai. Falou, Neto, a Rosa morreu de infarto, cara. Eu falei, para, velho, vai, para, que morreu. A pessoa que ele está brincando. É, e meu pai estava no hospital. Aí meu irmão falou, Neto, é verdade. Eu falei, não é possível, eu chorei pra caralho, porque ela foi uma mulher incrível, a Rosa, a esposa do meu pai. Porque eu tinha muitos ciúmes dela, sabe? Porque ela tirou meu pai da minha mãe, sacou? Mas ela não tirou o pai do meu pai da minha mãe. A verdade, ela foi uma mulher incrível, maravilhosa. E aí a minha vida foi muito difícil nesses últimos tempos, porque ela morreu de infarto. Meu pai estava no hospital, eu fui no hospital. Eu tirei meu pai do hospital. Falei pra ele que a mulher dele morreu. Ele desabou. Eu levei ele para o velório. Fiquei com meu pai no velório. Aí na quarta-feira, meu irmão morreu. Então minha mãe perdeu o meu irmão Richard, meu pai perdeu a mulher e o filho em três dias. Caralho. É muito foda isso. Então, vocês que às vezes acham que eu sou um cara que falo mal do cara. Eu caguei um monte de bosta. Um troço do tamanho do pau do que de bengala. Sabe por quê? Porque o que a minha família fez por mim, o que ela faz por mim, o que eu faço pela minha família, não é um fulano qualquer que vai me derrubar. Deve nada pra ninguém. Eu não devo nada pra ninguém. Só devo pro meu pai. Porque a minha vida é essa aí, sacou? Porque se a gente não procurar fazer o bem, a gente não tá aqui pra... Porque é muito pouco que a gente vive, sacou, Mítico? Muito, muito, muito. É muito pouco. Então a gente precisa ajudar. A gente tem que comprar cobertor. A gente tem que fazer... Não, obrigado. A gente tem que fazer o melhor. Se você ganha 100 contos por mês, guarda dois. Se você ganha 10, guarda três. Ajuda. Pega uma cesta básica. Compre um negócio. Compre uma brusa. Ajuda alguém. A gente tem que fazer isso. Não é a gente só tá aqui, na onde a gente tá, e a gente não poder ser alguém. Porque eu falei pra Luísa, minha filha, com 20 anos você tá fazendo faculdade. Com 40, se você não trabalhar e não conquistar um apartamento... Porque a gente só precisa de uma casa, um plano de saúde e um Fusca. Pode ver. Pô, aí com 55, eu já tô ficando velho. Com 70, você já tá perto da morte. Então a gente tem os ciclos da vida que a gente tem que aproveitar. E vocês que estão nessa fase, pode pá? É pode pá mesmo. É pode pá pro caralho, é pode pá pra ir pra dentro, é pode pá pra você ir visitar a sua família, é pode pá pra você ganhar seu dinheiro, é pode pá pra você ajudar sua mãe, é pode pá pra você ajudar seu irmão, é pode pá pra você se ajudar. E pode pá. É isso que eu penso, assim, da minha vida.